Bom dia, Murielle. Bom dia. Prazer em recebê-la mais uma vez. Tudo meu. Bom, você já falou para os nossos telespectadores da receita, né? Sim. Bom, fala então os ingredientes, por que você escolheu essa receita, qual é o diferencial dela, desse arroz, né? É um arroz cremoso fit. Na verdade, o diferencial dessa receita é para aproveitar aquele arroz integral que está lá na geladeira, que ninguém dá muita bola, não gosta muito de arroz. Justamente, pra dar uma incrementada, ser uma receita rápida, prática e saudável. Bom, o que a gente tem aqui? Os ingredientes que nós vamos usar. Hoje nós vamos usar o arroz integral, né? Que já está cozido. A gente vai ter o frango, os temperos. Eu usei de legumes, eu optei pela abobrinha e pela cenoura, porque é uma coisa básica que todo mundo tem em casa. Então vamos lá, saiba que você vai estrear o nosso fogão hoje. Vamos lá, então. Todo mundo veio com várias receitas deliciosas, mas a maioria só de forno. Só o cheirinho do, só o alho, a cebola e o azeite já dá um cheirinho, né? Verdade, que bom. Aí agora aqui a gente espera, o frango só dá uma cozidinha. E nós já vamos acrescentar o sal, que tem uma colher de chá de sal. É, e o sal também é a gosto, né? Tem um pouquinho, é a gosto. Caso a pessoa nem queira acrescentar e carregar um pouquinho mais em ervas também, fica a critério. E já vamos colocar também a abobrinha e a cenoura. Vai ficar cinco minutinhos agora aqui, com a panela tampada, para os legumes terminarem de cozinhar e agregar mais sabor. Bom, e aí? Já deu os nossos cinco minutos, né? Já, já deu. E agora, o próximo passo, já cozinhou tudo. Próximo passo, agora é agregar o arroz. Hum, que delícia! Requeijão light, né? Requeijão light. Bom, o nosso arroz tá pronto, né? Sim. É um arroz ao molho fit, é isso? Isso, é um arroz cremoso. É um arroz cremoso fit. Fit. Vamos colocar aqui? Vamos. E pra quantas pessoas, quantas porções você acha que dá esse arroz? Pra três pessoas, uma boa refeição. Então, vamos lá. Agora, eu vou provar essa maravilha. Daqui a pouquinho, nós vamos pro supervalo comercial. E olha só, no próximo bloco, a gente vai falar sobre mordida cruzada, o que que isso pode causar. A gente vai falar também sobre glaucoma congênito. Não sai nem não, hein? Eu posso comer quanto, Murielle? Qual é a porção correta pra quem não quer engordar? Tá bom? Tá ótimo. Tá ótimo? Tá ótimo. Hum, o cheirinho também tá ótimo. Descredito, sempre precisamos. Aí, bota até o pó. E aí? Muito bom. Muito bom mesmo. Muito delicioso. Nós vamos com um breve intervalo. Murielle, obrigada. E volte sempre, meu amor. Muito obrigado. Com essas delícias aqui, não sai da noite.